Essa é minha galinhazão onedite. Olha o pessoal. A franguinha querendo pegar a briga. Tadinha. Já brigou com três ou quatro, sei lá. Essa franguinha é ruim. A galinha é bem maior. Tô fazendo até meus braços. Tá trocando a pena, tá ficando bonito, ó. É isso aí, pessoal. Com Deus.